Justino Dinamicopo News O blado do sucesso AFU Mambo Daris Chapo SAPU Mão Mustareis Chapo SAPU Sim Ina Barbada SAPU Ina Barbada Local Ina Bamba We lenses Eres de Tissol We lenses Field We lenses I love the baby We are learning We are learning I am a papa We are learning Ama jove Móhiwa múvira lenho Atutena na mutoto pelari Móhiwa múvira lenho Atutena ni lorera murima Viro na kalamo, viro palma Móvira nyambani Ia nona movo tarini Nóneke entare li enyo Ia nona movo tarini Nóneke entare li enyo Móhiwa lenho I na mama Móhiwa lenho I na papa Móhiwa lenho Ama jove Móhiwa lenho Móhiwa lenho Ui naSQL Móhiwa lenho Móhiwa lenho Móhiwa lenho I na papa Móhiwa lenhen Another chove Xapu Chapo, Mambo Tarei Chapo Chapo, Mambo Tarei Chapo Chapo, Mambo Tarei Chapo Chapo, Mambo Tarei Chapo A CIDADE NO BRASIL